Um dia, a rainha teve a ideia de se olhar novamente no espelho mágico e disse, — Espelho, espelho meu, diga-se-á no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave, — Na mata dos mineiros, querida rainha, está branca de neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma. Tentava de todas as formas matar a branca de neve. Mas não conseguia, sempre falhava. Até que um dia... Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha, procurou pela mata a casinha dos anões. Ofereceu a branca de neve uma maçã envenenada. Mas a pobre menina não sabia de nada. E, gênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir, a primeira mordida caiu imóvel. Desta vez, devia estar morta. Pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram, a damina nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum. Apenas o corpo caído. Branca de neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa branca de neve? Assim poderemos admirá-la para sempre. O caixão de cristal foi construído elevado ao topo da montanha. Na tampa dourada, escreveram Branca de neve, filha do rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite. E também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres, todos choravam por Branca de neve. E lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me ser no mundo a mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu. Em todo mundo não existe beleza maior. Branca de neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto branco como a neve e de lábios vermelhos como o sangue, emoldurado pelos cabelos negros, continuava tão linda quanto quando ela vivia. Um dia um príncipe, que caçava por ali, passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo da Branca de neve para se apaixonar pela donzela morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Está bem, nós ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela branca de neve será sua. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho em grime, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. E no abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada, que Branca de neve trazia na boca, caísse. Assim a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, sentou-se admirada e quis saber o que aconteceu. O príncipe e os anões ficaram muito felizes e explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de neve e a pediu em casamento. Branca de neve aceitou Felicíssima. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a madrasta. Mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se de megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho. Espelho, espelho meu, diga no mundo se há uma mulher mais bela do que eu. Eu, fiel espelho, No seu reino, a mais bela é você. Mas a noiva Branca de neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de neve sofreu um ataque cardíaco. O seu coração explodiu e o corpo estourou de tamanha ira. Branca de neve e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre.